Eu falei Você achou que era brincadeira Não acreditou Pensou que era igual as outras vezes Não me deu valor Com você nunca se importou Sendo assim Não sei por que eu insisti em algo Que nunca me fez feliz Por mais que você fique insistindo Nossa história chega ao fim Espero que você seja feliz Não tem mais volta não O mais difícil já passou Meu coração se acostumou A viver sem teu amor Não me procure mais A sua chance acabou E agora eu estou tão livre Para o outro amor E sendo assim Não sei por que eu insisti em algo Que nunca me fez feliz Por mais que você fique insistindo Nossa história chega ao fim Espero que você seja feliz Não tem mais volta não Não tem mais volta não O mais difícil já passou Meu coração se acostumou A viver sem teu amor Não me procure mais Não me procure mais Não me procure mais A sua chance acabou E agora eu estou tão livre E agora eu estou tão livre Para o outro amor E agora eu estou tão livre Não tem mais volta não E agora eu estou tão livre E agora eu estou tão livre Para o outro amor Eu não vi sinceridade em você Destruí o meu coração Não existe mais paixão E agora só me resta lhe dizer Acabou Aquele amor que eu sentia por você Acabou Esse sentimento foi embora E agora eu estou tão inconsciente E agora eu estou amando Mas eu estou tão ruim E agora eu estou tão Universityaa Por favor, não mande mais mensagens, não ligue pra mim Por favor, deixe o meu coração livre pra outro amor Que junte os pedaços que você quebrou Música Quando você me ligou, não atendi Eu não vi sinceridade em você Destruiu meu coração, não existe mais paixão E agora só me resta lhe dizer Acabou, aquele amor que eu sentia por você Acabou, esse sentimento foi embora e agora ficou Por favor, apenas a desilusão que faz adoecer ainda mais meu coração Por favor, não mande mais mensagens, não ligue pra mim Por favor, deixe o meu coração livre pra outro amor Que junte os pedaços que você quebrou Música Música Você chegou aqui e tirou a minha paz Você chegou assim e me fez se querer mais Quando você partiu, a tristeza apareceu Música Ela não vai ficar porque você nem disse adeus Música Volte logo, meu amor Música Volte logo, por favor Música Não me deixe aqui, nessa solidão Você feriu meu coração E me fez querer então Não me deixe aqui, preciso do seu amor Preciso do seu calor Vem curar a minha dor Dor de amor Música Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, por favor Vem curar a minha dor Não me deixe aqui, nessa solidão Você feriu meu coração E me fez querer então Não me deixe aqui, preciso do seu amor Preciso do seu calor Vem curar a minha dor Não me deixe aqui, nessa solidão Não me deixe aqui, nessa solidão Você feriu meu coração E me fez querer então Não me deixe aqui, preciso do seu amor Preciso do seu calor Vem curar a minha dor Vem curar a minha dor Dor de amor Vem curar a minha dor Vem curar a minha dor Eu me lembro de nós dois Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez eu nem sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já pensei Eu já pensei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão E pra cama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de novo Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já pensei Eu já pensei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de novo Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Tanta ilusão E pra cama sem emoção E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de novo Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de novo Só me faz lembrar de novo Só... Só tenho areia No meu coração Tenho pressa de chegar Tu és um oásis Que Vai me salvar Estou com o meu coração machucado Sem ter você do meu lado Não jogue na cara o nosso passado Sei que baguei meu bem, perdoa Eu te amo demais Me tire desse deserto Me trate com o seu amor Porque sem você eu vou ficar Na miragem do amor Tenho pressa de chegar Tu és um oasis Que vai me salvar Estou com o meu coração machucado Sem ter você do meu lado Não jogue na cara o nosso passado Sei que baguei meu bem, perdoa Eu te amo demais Me tire desse deserto Me trate com o seu amor Porque sem você eu vou ficar Na miragem do amor Na miragem do amor Na miragem do amor Deixa eu te contar o que aconteceu Naquele momento que ela apareceu Um grande amor em mim nasceu Amigo, não consigo nem te explicar O que é que eu faço pra ela me amar Tenha paciência pra me escutar Amigo, você sabe muito bem como eu estou Algum tempo atrás você também passou Sei que você entende a minha dor Amigo, por favor, arruma um tempo pra me ajudar Preciso de ombro, amigo, para eu chorar E é por isso que eu te peço Pra me escutar Amigo, não consigo nem te explicar O que é que eu faço pra ela me amar Tenha paciência pra me escutar Tenha paciência pra me escutar Amigo, você sabe muito bem como eu estou Algum tempo atrás você também passou Sei que você entende a minha dor Amigo, por favor, arruma um tempo pra me ajudar Preciso de ombro, amigo, preciso de ombro, amigo, pra eu chorar Preciso de ombro, amigo, para eu chorar É por isso que eu te peço pra me escutar Amigo, você sabe muito bem como eu estou Amigo, você sabe muito bem como eu estou Algum tempo atrás você também passou Sei que você entende a minha dor Amigo, por favor, arruma um tempo pra me ajudar Preciso de ombro, amigo, preciso de ombro, amigo, pra eu chorar Preciso de ombro, amigo, para eu chorar O meu coração queria amar você Mas a minha mente não quis aceitar Com isso o tempo passou E agora? Por que eu deixei você partir assim? E a solidão tomar o seu lugar? Parece que tudo acabou Não tem mais volta Eu errei Por não ter escolhido você E agora O que é que eu faço? Se por outra pessoa você se apaixonar Volte o tempo Volte o tempo Por favor Traz de volta o meu grande amor Eu serei Só assim Por toda a minha vida Há muito mais Eu errei Eu errei Por não ter escolhido você Por não ter escolhido você E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Se por outra pessoa você se apaixonar Volte o tempo Por favor Por favor Traz de volta o meu grande amor Eu serei Eu serei Só assim Só assim Por toda a minha vida Muito mais Muito mais Volte o tempo Por favor Por favor Volte o tempo Traz de volta o meu grande amor Traz de volta o meu grande amor Eu serei Só assim, por toda a minha vida, muito mais feliz Achei o amor, foi você, te encontrei, mas sei Não diga não, não diga que eu vou, vou te esquecer amor Me ouça por favor, não me deixe, leva aonde for Por isso diga de uma vez, tudo que você me fez Eu não vivo sem você, porque você me deixou Eu encontrei, hoje a pessoa errada, eu nunca esperava que fosse te perder Mas sei que vou, vou te esquecer pra sempre Você sumiu de repente, feriu meu coração E não me deixe E não me deixe sofrer Eu confiei em você, mas você me enganou E agora eu sei Sofrer nunca mais Você me enganou e me magoou Por isso diga de uma vez, tudo que você me fez Eu não vivo sem você, porque você me deixou Eu encontrei, hoje a pessoa errada Hoje a pessoa errada, eu nunca esperava que fosse te perder Mas sei que vou, vou te esquecer pra sempre Você sumiu de repente, feriu meu coração E não, e não me deixe E não me deixe sofrer Eu encontrei, hoje a pessoa errada Eu nunca esperava, eu nunca esperava que fosse te perder Mas sei que vou, vou te esquecer pra sempre Você sumiu de repente, feriu meu coração E não me deixe Eu sem você vou morrer Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar onde foi que eu andei Se falou não acredita Mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita Nem ela mesmo acredita Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz E adora me ver confuso E adora me ver confuso E adora me ver confuso Ela é feliz Ela é tão linda E não posso negar Quando ela passa Dá vontade de gritar Um sentimento que invade o meu peito Não sei mais o que faço Pra me controlar Meus amigos falaram Pra te esquecer Estão preocupados Com o que possa acontecer Ele sabe o quanto eu te amo E que sem você Não consigo viver Parei o meu carro No meio da rua Estou ficando louco De saudade sua Enquanto você não voltar Esse desespero pode me matar O guarda chegou E veio me abordar Disse que aqui Eu não posso ficar Falei pra ele Que daqui só sai Se o meu amor Vier me buscar Meus amigos falaram Pra te esquecer Estão preocupados Com o que possa acontecer Ele sabe o quanto te amo E que sem você E que sem você Não consigo viver Parei o meu carro No meio da rua Estou ficando louco De saudade sua Enquanto você não voltar Esse desespero pode me matar O guarda chegou E veio me abordar Disse que aqui Eu não posso ficar Falei pra ele Falei pra ele Que daqui só sai Se o meu amor Vier me buscar Parei o meu carro No meio da rua Estou ficando louco De saudade sua Enquanto você não voltar Esse desespero pode me matar O guarda chegou E veio me abordar Disse que aqui Eu não posso ficar Falei pra ele Que daqui só sai Se o meu amor Vier me buscar Falei pra ele Falei pra ele Vou falar pra todo mundo O que acontece Quando você Passar por mim O meu corpo estremece Fico à deriva Sem rumo e sem direção Ainda que eu soubesse Todas as palavras Que simbolizam o amor O que eu sinto O que eu sinto por você É superior Você me conquistou Vou amar só você O seu amor é tudo O que me faz viver Você veio me salvar Estava deriva nesse mar Da solidão Da solidão Da solidão Ainda que eu soubesse Todas as palavras Que simbolizam amor E eu sinto que você É superior Você me conquistou Vou amar só você O seu amor é tudo que me faz viver Você veio me salvar Estava à deriva desse mar Vou amar só você O seu amor é tudo que me faz viver Você veio me salvar Estava à deriva desse mar Da solidão Da solidão Vou amar só você O seu amor é tudo que me faz viver Você veio me salvar Estava à deriva desse mar Vou amar só você O seu amor é tudo que me faz viver Você veio me salvar Estava à deriva desse mar Da solidão Da solidão Da solidão O seu amor é tudo que me faz viver Você veio me salvar